Olha só, na tarde dessa terça-feira, aconteceu outra vez na BR-116. Uma pessoa morreu em outro acidente grave, né? Grave, na rodovia Santos Dumont. É um trecho chamado Serra da Golconda, né? No sentido, é um clube conhecido, bem conhecido na região. A gente fala o nome dele, Saulo, é Xeroqui, aquela curva do Xeroqui, né? A pista foi interditada nos dois lados para a retirada dos veículos, né? O que causou um engarrafamento de 3 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência e, segundo informações, um dos condutores, olha só, ele pode ter passado mal. Em decorrência disso, então, ele teria avançado a contramão, né? O posicionamento dos carros na pista deixa óbvio a brutalidade da pancada. É aquela, além da colisão frontal, é uma colisão que mostra, assim, que não teve frenagem, né? Não teve, não tem como, né? Se precaver usando o freio. Foi a pancada, assim. A vítima é Pedro Henrique Nunes Pereira, de 26 anos. Ele viajava no banco do carona dessa picape aí. Olha só como que fica. Olha. Gente do céu, que pancada, meu Deus. Outra vez, né? Outra vez, né? 3.116. Esse trecho aí é perigoso, gente. Esse trecho é perigoso. É que costuma a gente já transitar ali, né? Vai habituando. Conheço bem a pista, a curva. Mas é um trecho pródigo. Por vezes a gente fala de acidente nesse trecho aí, né? Na Serra da Golconda. E aí E aí